Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Samuel e esse é o quarto vídeo desse curso. Temos de mais um tema central para a compreensão da importância e necessidade da arte, que é o entendimento das especificidades e processos de urbanização do Brasil e o cenário habitacional resultante. Essa distribuição desigual poderá ser entendida por meio das diferentes condições que os habitantes têm, o que evidencia que a segregação urbana separa os grupos em locais diferentes, na maior parte das vezes marcados pela relação centro-periferia. A disputa é uma disputa política, é uma disputa política para a gente poder, então, ter as condições de poder propor a política habitacional bem localizada, porque a grande questão da política habitacional é simplesmente onde a gente consegue que ela se localize. Legenda por Sônia Ruberti